Olá pessoas, bem-vindo para mais um episódio de Reino das 100 Farms. A gente tá aqui já no meio dessa treta. Nossa, ah, quanto bicho. Tô sem foguete, cadê o foguete? Foguete! Ah é. Nós já estamos aqui nesse covil dos villagers, dos illagers, dos pillagers, nunca sei o nome desses bichos. Que a gente vai fazer a farm de raid. Então, pra fazer a farm de raid, a gente precisa um outpost desse aqui. Pra gente pegar o Bad Homem, né, o Mal Presságio. Pra daí a gente começar uma raid, que também não vai ser uma raid em cima. Enfim, quando a gente fizer a farm, vocês vão entender. E eu já tô com as coisas, eu estava com as coisas no meu Ender Chest, mas eu não trouxe Ender Chest nenhum. Ainda bem que a Alpha tá preparada. E agora a gente precisa encontrar um Oceano. Que essa farm é bom que ela fica em cima do Oceano, pra não spawnar nenhum bicho lá embaixo. E parece que a Alpha já encontrou. Que fica em qual direção, Alpha? Fica em menos dois mil, dois mil. Menos dois mil e cem, dois mil e cem. Menos dois mil e cem, dois mil e cem? Aonde eu estou? Tá, então é pra lá. É pra lá. Deixa eu roubar um banner aqui. Ah, pronto. Nossa, 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 nossa. Caca, dá pra fazer uma farm com esses bichos aqui também. Tá, e eu vou colocar... Ele na direção que você tem que ir. E aí você vai. Nossa, vai ser depois de toda essa taiga aqui? Depois de coisa de gelo? Sim. Talvez tenha mais perto, mas... Ah, tem mesmo. Eu não sei não se vai ter mais perto que isso. Tá, você tá em dois... Não, tem mil e setecentos, mil e setecentos. Ah, sim, não. É que eu tô do outro lado do Oceano. Ah, tá. Ah, então a gente vai fazer aqui... Nossa, soltou um porco espinho, ó. A gente vai fazer aqui a farm. Então, bora pro timelapse. A gente vai fazer aqui... E como vocês viram na timeline Terminamos de fazer a farm Só que ainda não Só que não A gente ainda precisa trazer uma vaca Pra gente tirar o nosso Mal presságio, nosso bad homem E também um villager E eu não sei qual que vai ser pior O villager ele vai ter que ficar Aqui Embaixo Que ele vai ficar nessa caminha aqui Por que que acontece? Essa farm você fica aqui Batendo nos bichos E de tempos em tempos Essa trapdoor aqui vai abrir Ele tem um relógio aqui do lado Quando ela abrir Você vai cair lá embaixo Entrar no alcance Daquele villager Então o jogo vai considerar que você entrou numa vila Vai começar uma raid Só que ele vai te empurrar Ai, caiu Só que ele vai te empurrar nesse elevador Você vai subir e vai sair do alcance da vila Então vai sumir a barrinha de vila De raid lá de cima Mas Ainda vai spawnar os mobs E aonde que eles vão spawnar? Bom É exatamente por isso que a gente fez a farm No meio do oceano Aqui no meio do nada Lá em cima Eles vão spawnar Aqui em cima Porque eles podem spawnar em cima do gelo E eles precisam spawnar Sobre o céu Então precisa ter acesso ao céu Pra eles spawnarem E aqui vai ser o único local Que eles vão conseguir spawnar E aqui em cima Todos os revengers Eles vão ser empurrados Porque vão spawnar vários mobs ao mesmo tempo Eles vão ser spawnados Pra essas Pra essas poças de lava E já vão morrer Vai sobrar só os pillagers As bruxas E os evokers Que vão ser empurrados Aqui pro lado Eventualmente né Eles vão ser empurrados Aqui pro lado E vão cair nessa água Que vai cair nessa outra água Que eles vão vir pra essa coluna Pra tomar dano de queda E cair em cima desse bloquinho de terra Que é onde você vai ficar batendo E como ele tem esse pixel a menos Porque ele é um Caminho de É um Bloco de caminho Bloco de path Os itens vão ser pegos Pelo hopper aqui embaixo Esse funil Joga pra esse dropper Que vai jogar pra cá Que tem os filtros Separando os itens E é basicamente Assim que funciona Ela é uma farm Que eu não confio muito O ideal é a gente Colocar depois Um beacon Com regeneração E coisa do tipo Porque as vezes Pode acontecer Quase cair de novo Pode acontecer Do evoker demorar pra morrer E ele spawnar vex E os vex Eles conseguem te atacar Através dos blocos Etc Mas então Agora é hora de Trazer os villagers Ou villager no caso E estamos aqui em Brasiles A gente vai usar Esse villager Que tá aqui Que vai ser mais fácil Do que a gente pegar lá Do nosso breeder E também já temos Até um outro Villager zumbi Aqui embaixo Eles vão spawnando A gente vai Guardando Achei a mimosa Mimosa também vai pra farm Porque como todos sabem Bad homem Pode dar Muitos problemas Então antes de sair da farm A gente sempre tem que tomar Um leitinho Pra voltar pra casa A nossa máquina De milkshake E o nosso villager Já está curado É... Coloca o barco aí Vem cá... Opa! Opa! Esse tá... Esse tá afim de ir pra uma farm Peraí mimosa Vamos por aqui Faz assim, ó Opa! Olha o workstation Vai lá! Vai lá! É... Eu ia te falar Que a gente tem bastante Workstation Naquela outra direção Caramba! Mas esse aqui Tá mais perto, porra! Ah! Agora ele foi! Olha só! Agora ele vai se matar! Eu não sei que live Que falaram sobre O carro Por que que tem Que que tem rua Se não tem carro? Por que que tem rua Em Brasília Se não tem carro? Eu não entendo O que que essas pessoas Tão querendo dizer Que não tem carro Como assim não tem carro? Foi na minha live Pô, a gente podia A gente tem até um Trilho aqui, né? A gente podia Tipo, botar ele No trilho, né? Poderia Ah, não sei se é mais fácil Traz alguém aqui pra perto Volta, volta Para, para Ah, não, 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 não Volta, para! Tchau! Minecart Tchau! Peguei Põe aí A workingstation, então Tá aí Ele falou que não gostou Muito do inferno, não Prefere voltar pra casa A batata Vai, pega a batata Ele real voltou, mano Ele real voltou Villager sempre é uma aventura, né? Sabe que se eu mandar aí com o barco Ele vai passar reto Do ponto? Acho que não Aí, parou Ah tá, mas o Não parou não! Ah não, peraí Esse portal aqui É o portal da coisa, né? Não parou não, não parou não Peraí, peraí Aí Ô, louco! Ele passou Sem intriga Corre! Pegue o village Pegue o village Village Vai, para Ué, aonde que é o nosso portal? Pro outro lado Pro outro lado Ah, agora foi Tá, beleza Ó, ele passou Ele vai indo, ó Ô meu Deus Agora a Mimosa entrou junto Ah, maravilha Foi a Mimosa indo Ah, acho que é essas tochas aqui, né? É Vai sair lá na farm Tá, entendi Nossa, nosso nether É literalmente um monte de portal Aleatório Sim Isso que a gente tem Isso que a gente tem a farm de lã E podia pôr o buscar pet bonito Vou pôr bloquinho aqui também E bloquinho aqui, ó A gente quebra o barco E ele foi pro portal Aê Ah, vem, entra aí Você vai entrar? Não sei se você quiser já quebrar o portal Trazer a vaca Tá, tem o lead Ah, quando você põe o lead Ela sai do Sim, ela sai Foi Aê, Mimosa Vem aqui, palhaço Agora a gente Pega o leite e deixa aqui É, pode deixar o bloco do portal mesmo aí Porque É, não Acho que eu vou deixar mesmo Porque se precisar algum dia a gente A gente repõe o Jorge É Mas vai ficar tudo bem com você, viu, Jorge? Não se preocupa não É, tá tudo bem, Jorge Tá tudo bem com você Bom, agora acho que tem que testar a farm Só falta o bad homem Pois é, pra onde que fica o nosso outpost? Sei que é pra lá Ele fica, é, aí pra baixo Só que... Mas é pra lá Deve ser um foguete só daqui Deve ser uns dois ou três voltando Porque ela é alta, né? É, porque aqui a gente tem energia potencial gravitacional Ah, agora foi Ah, eu já tenho um do seu lado Eu sei Você acha que eu caí aqui? Cai de quê? Já tem outro Você acha que eu pego também ou não? Ah, se você quiser pegar Você tem que tomar cuidado pra só um de nós Escolar na raid Porque senão o outro vai perder o bad homem Tá, agora que você tá com o bad homem É só esperar você cair E vamos testar, né? Eu vou ficar aqui meio que de backup Porque às vezes spawn a vex Essas coisas Às vezes tem coisas que saem erradas Aí, foi Aí, abriu Vê que, ó Já começa A spawnar a raid E aqui você não tem que mexer em nada E aqui você não tem que mexer em nada A própria farm vai te deixar No lugar onde você tava Vai ser não mexer em nada Você só mata os carinhas que caírem aqui E a gente usou Um path aqui Justamente pra ter um espaço um pouquinho maior Pra conseguir matar os carinhas que caem É, ó Como vocês podem ver Não tem problema Algum mob ficar aqui em cima No gelo parado Porque na hora de spawnar outra raid Ele Eventualmente ele vai ser empurrado pra fora Porque ele spawna muito mob Tem item ficando parado, não tem? Tem muito Aliás, os itens não tão descendo, meu amor É, eu acho que na verdade É É o dropper que tava errado Tinha um comparador aqui Que não tava no subtract Aí não tava dispensando os itens Vou botar uns totens aqui já Nesse baú Pra liberar meu inventário Nossa, eles spawnou um monte lá em cima O que é que tem evoker? Nossa senhora O que? Tem tipo um zilhão de vex Eu acho que a culpa é minha Mano, eu tô tomando agora de vex Nossa, morri É, ouvi Caraca Eu preciso sair voando Caraca, meu O que que aconteceu? Eu acho que os Os evoker que estavam lá em cima Spawnaram Você saiu da farm? Eu Mais ou menos Vamos voar pra longe Pra desespawnar Car Olha o quanto de vex Vindo atrás de mim Caraca Eles tão desespawnando Eles tão morrendo Mas Tem bicho aí em cima ainda, não? Não Eu acho que ela vai meio que combando as raids Eu acho que você tipo Spawna uma raid E aí depois Na hora que você cai de novo Você spawna a outra Então a segunda onda São duas ondas Que vêm ao mesmo tempo A terceira São três que vêm ao mesmo tempo A quarta São quatro Até chegar na sétima Que daí a primeira raid acaba E fica spawnando tipo sete vezes Sete ondas ao mesmo tempo Toda vez Porque ele spawna muito Bom Já fiquei um tempinho ali Um tempinho foi Bem tempinho mesmo E realmente Tem mais esmeralda aqui No meu inventário Conseguimos bastante esmeralda Em pouquíssimo tempo Nossa Várias tralhas Mas bastante totem aqui Ah, tem mais totem aí? Tem E eu tô Tava guardando totem Aqui em cima Da própria Você não viu a shulker, né? Não, eu não vi a shulker Cadê? Tem uma shulker Uau Sim A gente já conseguiu Uma Shulker de totem Sim Essa farna Ela deixa Shulker como Ah, shulker não Ela faz o totem Ser um item É Um item Dane-se Daqui a pouco A gente vai estar Jogando fora Pois é E aí Algum dos lixos Que vem É O machado, né? E As bestas Os crossbow Que simplesmente Vem demais Também os banners A menos que você Queira muito Pegar os banners Eles realmente Não são tão úteis Assim Acabei de jogar Meu isqueiro fora F para isqueiro Olha só Que bacana Você tá com uma espada Com flame, né? Sim Dropa A poção de Fire Resistance Sim Ah, tá Claro que você Não ia esquecer Das esmeraldas, né? Aí da farm Eu tô com bad Homem ainda, né? Porque Todo esse processo Faz com que Toda vez que você Mate uma raid Você ganhe de novo O efeito de bad Homem O efeito de mal Presságio E aí a gente Já deixa aqui Um leitinho Que é só tomar Reabastecer E colocar de novo E Partiu E aí? Ih, tá na hora então, né? 34? 34 Posso? Pode fazer as honras Pelê Aê E? 34 34 Uhul E esse aqui é o episódio 26, né? Tá bom, né? Tá bom, né? E é isso, gente Acredito que esse episódio Vai ficando por aqui Agora a gente tem Totens of Undying O Totem do Imorrível Pro resto da vida Pra quantas mortes A gente tiver Nesse jogo Geralmente é mais Do que eu gosto De admitir E também É uma farm De esmeraldas Que no caso Aqui eu tô sem nenhuma Vou mostrar Mas ela joga Bastante esmeraldas Então vai facilitar Muito a nossa vida Daqui pra frente E é claro, né? 34 farms Deixa um like Se curtiu Se inscreve no canal Pra receber mais vídeos Como esse Compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra dar aquela força Grande pro canal Vocês não sabem O quanto isso Ajuda e aquece Nossos coraçõezinhos E é isso, gente Até o próximo Próximo vídeo Adeus Terráqueos Ai, ai, ai